Agora, vamos até Paranaíba, porque o governo abriu a licitação para a reforma de escola estadual. O Alex Santos tem os detalhes. E foi publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, na segunda-feira, o lançamento da licitação do tipo menor preço para a reforma e readequação da Escola Aracilda Cícero Corrêa da Costa, aqui em Paranaíba. A abertura das propostas para as empresas interessadas será no dia 14 de dezembro. Já os trabalhos devem começar no primeiro semestre de 2023. É com este objetivo que o governo do Estado continue as reformas nas escolas da rede estadual de ensino. Desta vez, além de Paranaíba, também serão contempladas as unidades de Inocência, Jaraguari e Glória de Dourados. E o foco é tornar os espaços mais acessíveis e em melhores condições aos alunos. Nos últimos sete anos, foram mais de 270 escolas estaduais reformadas pela gestão atual. É um investimento que chegará a 900 milhões de reais. Com escolas mais modernas, haverá melhores condições para o aprendizado do aluno e um ambiente mais apropriado de trabalho, destacou o governador Reinaldo Azanduja.